E um trabalhador morreu num acidente de trabalho hoje. Ele caiu de uma altura de cerca de 6 metros no telhado de um barracão lá no Ciro 3, na Zona Oeste de Londrina. O homem teve uma parada cardíaca e mesmo com o esforço das equipes de socorro, não foi possível fazer a reanimação. A escada que Nilson de Laracosta, de 44 anos, usou pela última vez para trabalhar, ainda estava no barracão. Ele morreu depois de cair do telhado. O SAMU foi acionado. Ele estaria em parada cardíaca e foi reanimado por 40 minutos, mas não resistiu e morreu no local. O homem estaria prestando serviços para os donos deste barracão. O acidente teria acontecido enquanto ele consertava o telhado. Quando foi atendido pelos socorristas, ele estaria sem os equipamentos de segurança. Informação confirmada pela perícia. Na nossa chegada, eles encontravam o solo sem equipamento. Não tem como eu confirmar, não sei se esse equipamento podia estar lá em cima do telhado ou não. Eu sei que na nossa abordagem encontrava-se só o corpo mesmo caído ao solo. Não estava, não tinha equipamento de segurança. Ali teria que ter um cabeamento, uma linha mestre com os cabos de segurança. Taboamento também, colocar por cima das telhas. Infelizmente, não tinha nada disso. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. A perícia precisou do auxílio dos bombeiros para fazer o levantamento de pistas e vestígios deixados no telhado, para apurar as causas do acidente. Isso, a altura de seis metros, não tinha nenhuma escada para subir lá ao local, para se ver se realmente existia esse cabimento de segurança, taboamento e cabinhamento. Então, foi solicitado ao bombeiro para fazer uma escada e para dar condição de segurança para o perito subir lá no telhado também. A escada, utilizada por Nilson Delara, não teria relação direta com a causa do acidente. Não, ele colocou uma escada externa, uma área mais baixa, né? Na verdade, atravessou, está até improvisado em cima de uma outra escada de elevar cereais. E subiu um barracão, atravessou toda a extensão do barracão para trabalhar num canto lá, num outro canto.